A carinha dele. Estamos prontos na nossa aventura. É muito alta, mas... Linda. Você vai perder o orango. Bom dia, gurias. Mais um dia aqui em Gramado. Hoje a gente veio na Cascata Caracol. Eu também já mostrei em outro vlog, na primeira vez que eu vim. Só que tem muita gente. Muita, muita, muita gente. Olha lá. Não sei se dá pra ver, mas assim, tá lotado. E a gente vai ficar esperando na fila e tal. Tá bem friozinho. E a gente, assim, veio no feriado, então a gente sabe... Opa, muito sol. Então a gente sabia que realmente ia ter muita gente. Mas a gente vai tentar aproveitar da mesma forma, se divertir da mesma forma. E eu vou levar vocês em tudo que eu for. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Que vocês se inscrevam no canal e não percam nenhum vlog. que a gente vai ficar aqui quatro dias. Hoje é o segundo. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Qual que você vai? Em qual bondinho? No amarelo. Por que você vai no bondinho amarelo? Por que você ganha até lá no alto? Ah, ele vai mais rápido? Ele é a primeira a chegar? Por que você ganha até lá no alto? Lá no alto? A carinha dele... Olha só, aqui os bondinhos vão indo, cabem oito pessoas por bondinho. Aí ele vai subindo, subindo. Vamos no vermelho. Ai, 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 ai. Ai, senta aí. Uhul. Entra aí, galera. Se segure. Vem no meu colo, viu? Porque a tia Miria senta aqui do lado do Bruno. Você quer que o Bruno venha do teu lado? Não, o Bruno que fique longe. Eu sou folgado, eu sou folgado. Olha, tem espaço aqui. Viu, não quer... Vem aqui do nosso lado, amor. Isso, eu sou. Só que eu faço, é com a barca, com a barca, com a barca. Então é minha hora que aparece, menos eu. Aqui, dá tchau. Então é minha hora que não viaja mais com você. Foi, essa bondinho. Leva. Vai, Gu. Como é que faz força? Força, diga. Ai, que sim. Oito cento. Oito cento. Oitocentos? Ele, ele, ele não... Ele tá subindo devagar porque ele não tem coisa que tem gente dentro. É verdade, gente dentro. Chegamos na primeira parada. Olha a cascata. Que linda. Cachoeira. É? Cachoeira não é cascata? Chama cascata caracol. Olha que lindo. Maravilhoso. O sapo. Como é que pode o barulho ficar parecido, né? Esse é o quê? Porco. Que legal. É mesmo? É? Ai, que amor. Aí aqui tem vários bichinhos e cada bichinho faz um barulho. Muito legal. Olha só. O jacaré do papo amarelo. Muito legal. O jacaré do papo amarelo. Agora a gente desceu aqui um pouquinho mais perto da cascata. Maravilhosa, né, gente? Olha que lindo. Lindo. Das obras de Deus, né? É de frente a ver. Vou dar um zoom pra ver bem pertinho. Música A gente vai nessa tirolesa, olha só. Você vai de costas até lá em cima e depois volta. Muito legal. Estamos ansiosos. O próximo é a gente. Estamos prontos com a nossa aventura. Tá pronto, amor? Não. Não? Vamos lá. Caraca, demais. É muito longe. Muito alto, amor. Ah, socorro. E lá vamos nós. É muito alto, amor. Uhul. Uhul. Agora viemos aqui na igreja de Canela, que é a igreja de pedra mais famosa aqui de Canela. esta igreja a gente vai lá na parte da frente agora para tirar foto pra conhecer a igreja né meus tios não conhecem ainda e continua bem friozinho aqui em gramado menos que de manhã e tem barraquinhas assim ó que vendem um monte de artesanato e tal bem legal tá com muita gente muita 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 gente ó minha mãe já achou um brinquedo da peppa pig pra dar pro gustavo e tem muita gente tipo não tem como tirar uma foto sozinho na igreja tá lotado de gente tudo bem vamos lá olha só linda o rei o que o rio que ganhou o rio que ganhou o rio e o rio que ganhou o rio que ganhou o rio O meu fotógrafo oficial tirando fotos, não dá de ver a foto que você está tirando, é só olhar no meu Instagram que vai estar aqui embaixo, exibido, exibido, olha que linda essa igreja gente, muitas fotos amor, agora temos fotos para alimentar o Instagram um mês, é, tipo isso? Ai, não dá para ver, não dá, fica muito escuro, mas é uma foto linda da igreja, chegamos aqui no rodízio de fundi, e aí tem sopa também liberado, rodízio de sopas, então eu peguei um pouquinho de sopa de capelete para a entradinha, daqui a pouco a gente vai para a parte boa que é o fundi, chegou a parte boa, pãozinho, batatinha, queijinho derretido, goiabada e polentinha, olha que delícia, vamos lá agora para a parte boa, é um mármore, olha que legal, embaixo aqui, álcool? É, é, é etanol de poço, álcool, olha que legal, é etanol de poço, álcool de carro, e aquela, a gente bota aquela estopinha, aquela de pulicar, sabe? Já mostrando as carnes, por que que bota sal em cima, para salgar a carne? Ah, muito bom, teremos pedra no rim depois desse jantar, vamos lá, já está chegando a comida, ó, aí você pega cru, e bota em cima da chapa, que vai... Berinjela, berinjela, cebola, bacon e maionese, cebola, bacon e maionese, geleia de pimenta, raiz forte, raiz forte, chimichurri, chimichurri, vinagrete, vinagrete, tá, deixa eu falar rápido, vai conseguir também? Não, aguenta aí. Ele deve apresentar essa mesma as 200 vezes por noite, agora não sei mais o que tem. Olha aqui, ó, põe muita carne em cima da chapa, aí a carne fica assim... ó vou pegar essa já eu gosto bem passadinha aí você pega a carne e escolhe o molho que você quer eu vou pegar esse molhinho aqui que eu acho que é maionese esse molhinho aí você coloca aqui e aí come muitas frutas olha que delícia muitas frutas a sobremesa no caso cadê o morango aqui ó morango irritou a banana também fique à vontade com as bananitas eu quero é morango a mãe gosta de bando já perdeu o morango a gente vinda boa noite pra vocês ontem eu esqueci de dar boa noite mas hoje eu lembrei já tô aqui de pijama de pelúcia e se vocês viram nos stories eu mostrei pra vocês que essa cama tem essa prateleira aqui ó e aí o bruno desistiu de dormir aqui porque a noite passada ele se bateu a noite toda coitadinho ele tá dormindo ali ó vai dormir na outra cama tadinho ficou ele se bateu noite toda porque as prateleira fica em cima da cama tipo a pessoa tem que dormir embaixo da prateleira não faz sentido nenhum aí hoje a gente está dormindo separado mas vindo a boa noite pra vocês e amanhã o vlog continua então não deixa de se inscrever no canal de ativar o sininho de me seguir lá no instagram um beijo boa noite 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 um beijo boa noite